Ai, to morrendo aí de verdade Vamos levantar a mão, passar aquela positividade Vem geral, vem geral, vem geral O primeiro grito é de todas as mãos Deixa eu puxar um grito aqui Boa noite pra geral, que Deus ilumine a noite de todo mundo É isso, caralho Puxa o grito do mundo, peixe Dropa nunca Vai dropar agora A primeira vibe tem que ser inacreditável Confio em vocês Confio na João Isso é batalha do... Calma, calma Isso é batalha dos estudantes E todo mundo ama Eita caralho Eita desgrava Isso é batalha dos estudantes Isso é mais prova da cidade Só tapa de qualidade Só tapa de qualidade Corte Corte Tranquilo, satisfação Licença pra chegar mais uma vez Vai ligar Yeah Eu preciso realmente rimar alto Porque a voz tá falando muito enquanto minha mente não fala nada É por isso que hoje em dia eu percebi Que quanto mais eu escrevo mais eu faço outra pedrada Só que no caso que a pedrada eu coloco na mente É por isso que hoje em dia a mão na rima em brasa No final quando eu coloco a pedra na minha mente O problema é que aquilo que fala é aquilo que me atrasa É por isso que eu tenho que continuar Porque esse é meu manto Não importa quanto eu tento Porque eu sei que quando eu rimo bem eu me espanto Porque eu não sei como que eu faço Meu desempenho, como eu me emponho Como eu empenho, faço um desenho Pra mostrar que a habilidade é o que você acompanha Beleza, eu acompanho Você tá contando o errado Provou que você tá emocionado Porque acabou o seu round de trabalho Por isso mano, calma que eu chego Faça isso agora ser emocionado Se você não sabe o que você pensa Você tá fazendo o seu rap errado Chego mandando aqui no dia a dia Pensa no que você fala Pra pensar em quem influencia E eu já volto no beat meu mano Pode chamar sua cia Até porque meu mano do bom dia Você morre e não vai ter companhia Calma que agora eu boto sufoco Por isso meu mano Agora pode pedir pra câmera dar o foco É isso mesmo Caralho, já tô sem voz Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Bing Z Diferentemente, muito barulho Quem gostou das rimas do Croix 1 a 0 em tudo que vai Volta A porra Deixa eu puxar o que? Puxa aí, tô bom Ah velho, ele encosta Aê, na moral tio Boa noite pra você Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite família Boa noite Aê, todo mundo com a mão pro alto mano Não é quadro não é Viva o hip hop mesmo Vamo que vamo Caralho Vem tio Boa, boa, boa Boa noite Vem, vem Uou, 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 uou Vem, uou, uou, uou O que, o que, o que É, cantinho do vale Corote, o cuté Do que vocês querem ver Sangue Vou para o meu corote Se me devolver is gay O que vocês querem ver Sangue Uou, 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 uou Tá aqui ó É o Big Z, mato você Por isso agora a lutada no onda Só que o Clyde, tá tipo Kane Pode avisar que ele está dando tonda Por isso mano, mas eu volto Mato você, você é o Big Z Só que eu percebo Que apesar do tamanho Você nunca vai ser um grande MC Ou seja um grande MC Subtrai o M porque pensa em si E é por isso que você vai morrer E o seu final vai chegar aqui Você fala, não pensa, não escreve Sabe o que eu mando Eu vejo dia a dia MC que não vai ter correria Que tem meio em mão e vem com o vento vazio E aí, quem acabou gravando dessa vez? Enfim? Uou, 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 uou Matemática, rima é estática Sua rima é estética Não é não, aliado É questão de MC É matemática Eu igual MC ao quadrado E é por isso que você tá mais na parada Eu passo a rima boa, já é 4 Porque você tá ligado que você nunca arruma nada É claro que você quer falar tipo de bondinha e companhia E mano, agora eu sei Só que você não é a Yuti Tamashiro Por isso onde gira E do time Tamashiro eu bem sei Eu até travei, tá tranquilo Até porque você sabe que é normal Eu travei e você travou também Tudo bem Tá empatado, meu cara Terceiro, 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 terceiro Para o ímparo, já tiraram Terceiro round, certo? Troi começa, certo? Dois versus três vezes, primeiro E aí? Agora é aquela famosa hora Pra nós acender o celular aí Tá ligado? É muito beat Fazer um story, marcar nós Marcar os moleque Que nós vai puxar aquele trigo lá Ok, ok, ok Faz a pô Olha o flash Maticando o treco Maticando o treco Faz a pô Olha o flash Maticando o treco Maticando o treco Demorou 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 Três Dois Um Demorou Matemática é uma matemática Ou seja, eu passo o papo de visão Isso é matemática Em inicial Cozado O crime é o mal contido da questão Por isso, mano, agora você morre Sou o mal contido da questão Só que você tá mais pra MJ Michael Jackson, para no caixão E você para no colchão Tá sonhando, achando que vai me vencer E é por isso que eu te explico Uma parada você vai compreender Isso aqui é matemática Por isso que seu verso não condiz Só que eu sou o nosso daqui de estudantes E eu vim direto daqui da outra matriz Vem da matriz É matemática, eu sou a raiz Por isso agora você é um pirraio E por isso você morre infeliz Calma que agora eu vou te matar É que esqueçam que eu sou nagô Olha bem, veja onde o King está Tá bom É por isso que eu tinha falado que tá dando danda Mas sinceramente nessa fita que agora aqui não é bongo No final das contas não tá dando danda O papo de eu grito agora tá dando gongo Então tá tranquilo, eu até a vez Mas sabe por que agora é essa aqui que é a parada É porque você fala que você é a raiz E caso você é infeliz, sua mente só tá uma quadrada Realmente é uma quadrada A raiz africana sabe que eu te maço Por isso agora você sabe mano que eu sou a raiz Porque eu sou o mato Eu agora no seu ultimato E eu te maço com esse ataque Você falou que você é bongo Deu gongo Croi é o atalbate 3, 2, 1, 3, 2 Yeah Yeah Ah Uh Raw Wuh O seu tabaco não trouxe destaque Até porque você sabe que o verso é luz Na verdade o meu erro foi a mau Repentido mais Eu sou a tabaco Eixo do bus Por que você fala pirraio, mas sinceramente você sabe que essa é a esperança, no caso não é pirraio, você tem que pegar uma visão, porque não sei se sempre vai ser a pureza de uma criança E aí família, vocês ouviram as rimas, terceiro round certo, aí, vota com vontade, consciente, aí, 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 vamos dar uma atenção aí, vamos dar uma atenção por ordem de rio Você voltou das rimas do Troy, faz muito barulho Uouuuu Gente, mente, barulhos, barulhos pro Big Z Claramente em próxima fase, valeu irmão